Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto da deputada Tia Ju, que altera a lei que criou o selo Empresa Amiga da Mulher. O objetivo da parlamentar é apenas corrigir o texto, substituindo a palavra escola pela palavra empresa, quando diz que o selo deve ser requerido ao órgão competente do Poder Executivo pela empresa interessada. A matéria foi aprovada. O projeto trazia um erro de redação, que ao invés de empresa, quando ele foi aprovado, saiu como escola. Então a gente precisou fazer essa correção, que é um projeto importantíssimo, que vem ali na linha da promoção e do incentivo de ações afirmativas para as mulheres no combate da violência contra a mulher. Então as empresas que trabalharam com essa promoção, com o incentivo da permanência de mulheres nos seus quadros, poderão estar concorrendo ao selo Amigo da Mulher. Já o deputado Luiz Paulo quer proibir o DETRAN de cobrar de forma cumulativa as taxas de serviços de transferência de propriedade, baixa de gravame, inclusão de gravame, transformação de combustível e transferência de jurisdição, quando dois ou mais destes procedimentos forem solicitados ao mesmo tempo. O texto diz ainda que o DETRAN deve incluir nas exigências para o credenciamento das clínicas que fazem os exames médicos, que elas tenham convênio com pelo menos três planos de saúde. Além disso, as clínicas serão obrigadas a aceitar pagamento com cartões de crédito, débito e PIX. A proposta foi aprovada e segue para a sanção do governador. Se você requer um determinado serviço, a regra constitucional é que um serviço que o Estado lhe presta, ele pode cobrar uma taxa. Mas se esses serviços são associados, não dá para cobrar uma taxa diferente para cada um. Então o DETRAN, no meu sentimento, exorbita do conceito de taxa. Então a gente quer que o cara pague a taxa e tudo aquilo que ele requeriu, que é concomitante, seja prestado pelo DETRAN com esse pagamento de um único Duda, que é como o consumidor vê essas taxas, ele chama de Duda. Esse é um aspecto. Segundo, acontece com todos. Minha carteira de habilitação venceu. Fui lá renovar como manda a lei. Exame de vista, lá no Largo do Machado. Cobrança em dinheiro. Eventualmente eu tinha dinheiro. Mas eu tenho cartão de crédito, tenho cartão de débito. E naquela época, nem hoje, eu não tenho PIX ainda. Mas não vale. Como um órgão que está delegado pelo Estado, que é a clínica, cobra de alguém só e somente em dinheiro, quando o sistema inteiro aceita cartão de crédito, cartão de débito, PIX e eventualmente dinheiro. Mas até alguns estabelecimentos preferem nem que seja dinheiro. Além do mais, dinheiro gera caixa 2, sem recibo. O Estado não pode estimular isso, isso tem que acabar. O Rio de Janeiro pode ter uma semana dedicada à avaliação oftalmológica nas escolas. O projeto do deputado Daniel Librelon recebeu quatro emendas e retornou às comissões. E o Festival de Música Rock em Rio pode ser considerado patrimônio cultural e material do Estado. A proposta da deputada Alana Passos foi aprovada e pode se tornar lei. Uma forma de estar homenageando o Rock em Rio como patrimônio cultural do nosso Estado do Rio de Janeiro. Eu, como presidente da Comissão de Turismo, reconheço e entendo que é de suma importância para o nosso Estado, para o nosso universo turístico. Mas também como pessoa, como ser humano, quem não tem uma história para contar do Rock em Rio, quem não vivenciou em um ambiente tão familiar, então acho que é justo e merecido. Servidoras públicas que estejam sob os cuidados de medidas protetivas determinadas pela Justiça, de acordo com a Lei Maria da Penha, podem ter as informações sobre sua lotação retiradas do portal da transparência de todos os poderes. A ideia da deputada Marta Rocha é dar mais segurança às mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário em segunda discussão. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que o Brasil é o quinto país do mundo em números de feminicídios. Então, todas as medidas que nós adotarmos no sentido de prevenir o feminicídio é super importante. Esse projeto de lei tem como base as determinações da Lei nº 11.340, que cuida dos casos de violência contra a mulher, e o que ele deseja tão somente é garantir a integridade, entre outras coisas, não permitir a disponibilidade de dados qualificativos ou de funções da vítima de violência contra a mulher. O deputado Ronaldo Anquieta quer que seja criada no Estado a Escola de Mar e Pesca. Entre os objetivos da proposta está a realização de cursos profissionalizantes na área, além da viabilização de parcerias e convênios para realizar programas e projetos do setor. A ideia é que a escola seja instalada no município de São Gonçalo. A matéria recebeu 18 emendas e retornou às comissões. O deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise de processo de prestação de contas dos projetos culturais financiados com recursos públicos do Estado, de acordo com o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A proposta recebeu seis emendas e retornou às comissões. E instituições de ensino superior do Estado podem ser autorizadas a destinar vagas ociosas nos cursos de graduação e pós-graduação a refugiados que vivam no Rio de Janeiro. O texto também prevê que a Escola do Legislativo da LERJ ofereça apoio aos refugiados com cursos de língua portuguesa e programas de interação cultural. As instituições de ensino superior poderão ainda criar bolsas de auxílio próprias para esses estudantes. Já a FAPERJ, Fundação de Amparo à Pesquisa, deve ser autorizada a liberar linhas de financiamento específicas para os alunos refugiados. A matéria dos deputados Valdeque Carneiro e Dani Monteiro foi aprovada em primeira discussão. Na sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que autoriza a utilização dos recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios para concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas diárias em situação de emergência e calamidade pública. O valor mínimo será de R$ 50 mil e o máximo de R$ 500 mil. O texto também prevê que não haverá cobrança de juros. O projeto aprovado segue para a sanção do governador. Também foi discutida a mensagem que altera a lei que criou o programa Supera Rio de enfrentamento e combate à crise econômica causada pela pandemia de covid-19. A proposta visa permitir a concessão de crédito com recursos do programa para micro, pequenas e médias empresas situadas em locais onde tenha sido decretada calamidade pública. A matéria foi aprovada e segue para análise do governador. E em mais uma sessão extraordinária, foi analisada a proposta do deputado André Siciliano, que autoriza a transferência de R$ 50 milhões do Fundo Especial da Alerje para os municípios da região Norte e Noroeste Fluminense e outros municípios que tenham declarado situação de emergência a partir de 1º de janeiro de 2022. Cada cidade deve receber R$ 2,5 milhões. O projeto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador.